Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Hugo e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o Dice Royale do Dene Então fica até o final do vídeo comigo que eu vou deixar um alerta muito importante para você não estar caindo em nenhum tipo de golpe Se você quiser saber mais informações do site oficial, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Caso você queira estar fazendo a sua compra do curso É o site oficial onde eu comprei o meu e tenho tido ótimos resultados Lembrando pessoal, que eu não sou muito bom em gravar vídeo, mas quero trazer aqui um alerta também, como eu falei no final desse vídeo para você E assim pessoal, eu quero trazer aí o meu depoimento para falar um pouco da minha experiência nesse mercado da Betfair E assim, eu sempre trabalhei de carteira assinada e sempre tive dificuldades em achar uma oportunidade de renda extra E eu tive uma indicação de um amigo meu que me mostrou vídeos falando sobre o Betfair, sobre esse mercado de apostas E eu sempre sou uma pessoa muito desconfiada de primeira Eu não fui muito, como eu posso dizer, uma pessoa muito segura em relação a esse mercado de apostas, mercado de futebol Tem vários mercados por aí E um belo dia no meu trabalho, esse amigo me contou que estava fazendo em média de 50 a 100 reais por dia E eu não estava acreditando muito Como sempre, eu fui dar de cara com esse mercado de forma própria, de pegar lá o dinheiro e investir Comecei com 50 reais, consegui fazer 150 reais num dia Mas no outro dia eu acabei perdendo tudo Então assim, depois que eu comprei esse mercado da Betfair, esse curso do Danny E eu consegui fazer uma média de 50 reais por dia Isso pra mim é algo que no final do mês conta bastante Porque eu ganhei 1.200 reais por mês E assim, é um salário que não é tão bom Mas com esse mercado de apostas me deu uma alavancada Pra eu estar ganhando sempre um dinheirinho Todo dia, quase toda semana eu tenho conseguido fazer em média de 500 reais Isso apenas seguindo a sala de sinais do Danny Então pra você que quer começar nesse mercado Eu recomendo bastante você começar com um grupo, com um auxílio Que tem vários aí no mercado O Danny é o que eu tenho focado aí Tem me dado bastante resultado, tá? E eu tenho conseguido bastante resultado, como eu falei E pessoal, o alerta que eu quero deixar pra vocês é o seguinte Como tem muitos sites aí do Google Eu, antes de fazer a minha compra aí Eu quase caí num golpe, tá? Então, como eu falei pra vocês Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição O site oficial pra vocês também não tá tomando nenhum tipo de prejuízo Caso você queira fazer a sua compra Eu recomendo vocês comprarem apenas aí a sala de sinais do site oficial Pra você não tá comprando nenhum site Nenhuma sala fake, tá? E não tá perdendo aí seu dinheiro Caso você queira participar realmente aí do grupo do Danny E pessoal, não compre aí pelo Mercado Livre, OLX Caso alguém te ofereça Lembre-se que quando você for entrar pra sala de sinais Ela só tem no site oficial, tá? E quando você for finalizar a sua compra Verifique se você tá finalizando a sua compra pelo site de pagamento da Monetize, tá? Caso você queira realmente participar aí do grupo, tá? Pessoal, como eu falei Eu sou muito bom em gravar vídeo, tá? Mas eu trouxe aí um breve depoimento Como eu vi várias pessoas fazendo depoimento, tá? Desculpa qualquer erro, qualquer barulho aí Caso venha atrapalhar esse vídeo, tá? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham sucesso aí na caminhada de vocês Nos projetos de vocês E vocês consigam aí tá fazendo uma renda extra Tá fazendo uma grana pra ajudar aí na sua casa Ajudar no seu dia a dia Espero que esse vídeo aqui, como eu falei Ajude vocês, tá? Sucesso nessa nova jornada E é isso, pessoal Tchau, tchau Aqui com Deus